Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula aí, pensada exatamente para vocês. Pessoal, hoje a nossa aula serão exercícios combinados com garrafinha. Tá bem bacana, tá bem bacana. Você já tem a garrafinha em casa, né? Então, é uma garrafinha de plástico, o que você tiver, que seja, que tenha um peso para dar uma estímula a mais no exercício. Então é uma carreira. Exatamente, uma garrafinha, o que você puder, encarga, tá bom? Para dificultar um pouquinho de exercício. E os exercícios de hoje, Dream? Nós vamos fazer uma super série. Então serão três exercícios combinados, um exercício vai ser no chão, e os outros dois nós vamos ficar em pé para fazer. E vai ter sempre, o último sempre vai ser um cardio, para aumentar aí a sua frequência cardíaca, consequentemente as calorias. Sim, sim. Gastas. Então, hoje vai partir desse princípio. Nós vamos fazer um exercício de chão, em pé e cardio para acelerar essa parte metabólica. Sem intervalo. Sem intervalo. Os três assim, rapidão. Então, e a intensidade é você que vai colocar. Nós vamos colocar, nós vamos dar isso, e vamos explicar, olha, pode ser assim, assim e... Na sua maior intensidade, tá bom? Então vamos começar lá. Vamos ver, e você aí de casa, se conseguir acompanhar a gente, maravilha, senão... Sim, exatamente. Se você está começando hoje... Ah, não. Aí você tem que tomar um cuidado mesmo. Lembrando que quando começa a esfriar o tempo, olha que detalhe. Começa a esfriar o tempo, tem que aquecer as articulações, fazer um alongamento inicial. E fazer uma soltura no quadril mesmo, nos inferiores, superiores, para dar aquela aquecida. Tive uma ideia. Você tem um corredor aí na sua casa? Tive uma ideia. Anda nele por cinco minutos, vai e volta e começa a aula aqui com a gente. Ótimo. Já aqueceu as suas articulações, para nós evitarmos qualquer lesão ou aquele corpo muito enrijecido quando acorda. Então as articulações ficam mais molinhas e o movimento soa-se melhor. Isso. Nossa, vai ficar perfeito aqui com a nossa aula, né? Então, vamos lá. A gente vai explicar certinho os exercícios. Então, o nosso primeiro exercício... Vou começar com esse exercício. Vai lá, Didri. O primeiro exercício, nós vamos trabalhar os braços, os glúteos e as pernas. Então, vamos fazer o crucifixo com o ponte. Então, a Driva, ó. Ela deitou. Aí ela vai elevar o quadril. Eleva bem o quadril. Joga os ossinhos do quadril lá para o seu teto. O pé, ó. Tem uma dica do pé, Dri. Se quiser ficar no calcanhar ou na pontinha, vai trabalhar a panturrilha também. Aí, olha que legal. Subiu bem. Agora a gente vai afastar os braços. O braço, ele pode dar uma flexionadinha. Não deixa o braço assim, estendido. Dá uma flexionadinha nele, ó. Une e afasta. Não esquece da sua respiração. Inspira e solta o ar. Inspira e solta o ar. Ele prende muito bem o abdômen. Isso, Dri. Ó, agora ela vai levantar. Continua com a garrafinha na mão. E vai fazer um agachamento com a garrafinha aqui em cima, ó. Fica de lado. Fica de lado, Dri. Lembra do agachamento? Vai jogar o bumbum lá para trás, ó. Como se fosse sentar na cadeira e voltar. Aperta bem esse bumbum. Lembra que você está trabalhando as suas coxas. Então, concentra a energia aí. E inspira e solta o ar na subida. Isso, muito bem. A garrafinha aqui é só para dar mais carga, tá bom? Vai lá. Inspira, subiu. Aperta esse bumbum, aperta essa coxa. O abdômen também está sendo requisitado aí. Muito bem. Terminando esse exercício, vamos fazer uma corrida no lugar. Vai. O braço, quanto mais você movimentar ele, melhor. Vamos virar de lateral. Vai de lateral, Dri. Isso. Inspira, prende o bumbum, prende as coxas e pontinha do pé lá. Saltando. Se você conseguir mais alto, se você suja ele, pode ir, tá bom? Então, 20 vezes. 10 vezes os outros exercícios e 20 vezes o cardio. Vamos lá. Só vem, Dri. Vamos lá. Pessoal, nós fizemos a primeira série de três séries, ok? Então, a Dri vai repetir esses três exercícios que eu acabei de fazer para vocês. Vamos lá. Isso, Dri. Então, o cruce fixo com elevação pé. Ó, porque eu estou trabalhando a região lombar, região de glúteos, tá? Se você deixar na pontinha do pé, vai trabalhar a região de panturrilha, tá? E a movimentação do braço vai trabalhar a região de peitoral, tudo bem? Isso. Respira, pum. Eu vou repetir a terceira vez aí para vocês. Ah, não. Olha só. Ainda tem o agachamento. Ainda tem a corrida estacionária, gente. É uma série conjugada de três exercícios. Sendo ele um chão, um exercício em pé e um exercício de cardio para acelerar a parte metabólica. Isso, Dri. Tudo bem? Esse é. E aí, depois nós vamos para a corrida. Isso. 20 repetições no seu limite, contraindo esse abdômen. Respira fundo, mantém esse corpo bem forte para você queimar mais calorias. Vamos lá, agora, Dri. Terceira série. Você não troca com ninguém, não. Vai lá, só você. Vamos lá, Dri. Subiu esse quadril. Inspira e subiu. Aí, afasta os braços. Desce e eleva. Muito bem. Tá indo bem aí em casa? Tá com fôlego ainda? Só começando. Vem com a gente. Só aí, Dri. Pé no bumbum. Levantou. Rapidão. Agachamento. Vai para o agachamento. Quando você está em fronto, onde você está. Vem nesse abdômen. Joga lá atrás desse bumbum. Isso. Você vai fazer. Subiu. Você repara que o pezinho dela está um pouquinho abduzido. Olha que legal. Afasta um pouquinho esses pés. Não deixa ele em paralelo. Afasta um pouquinho. Isso. Para trabalhar melhor essa movimentação, né? Isso. Vai conseguir afastar mais. Descer mais, consequentemente. Vai, vai. E a corrida. Corrida, vai. 20 vezes. Vai na cenária, 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 cenária. Vamos nos levantar. Vamos nos girar. Vamos lá. Vamos continuar gastando muitas calorias nesse inverno, hein? Não quero ninguém parado em casa. Vamos lá? Acabamos? Acabamos. 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 Ó. Primeiro bloco não foi. Fácil, né? Fácil. Fácil. Vamos para o segundo. Fica assim, né, Dri? Fácil. Mentira. Tô aqui, ó. Não é fácil, não. Ai, que mentira. Não é fácil, tá? Mas tem que colocar intensidade. Olha só. Se você já é treinado, é treinado. Sim. Agora, agora, se você não é, você já vai dentro do seu limite. Isso aí. Próximo exercício. Então, nós vamos fazer coxas lá, sentadinha, com elevação frontal. Junto com o estife, lembra do estife, Dri? Nós ensinamos algumas vezes aqui, quem já tá aqui com a gente há mais tempo, a gente já ensinou a fazer, mas vamos ensinar de novo, né? Fazemos um processo educativo com esse exercício. Porque esse é um exercício avançado. Então, toma muito cuidado, porque se sentir dor na lombar, tá fazendo errado. Você tem que contrair, tem esses músculos estabilizadores, tá? Da coluna. Da coluna, pra você conseguir fazer um movimento adequado. E junto com ele, o polichinelo cruzado, que a gente vai mostrar. Vamos lá. A Dri vai demonstrar esse primeiro movimento pra vocês. Depois eu vou dando sequência. Vamos lá, Dri? Você vai começar agora com as coxas, com a elevação frontal. Isso. O pézinho pode ficar assim, ó. Ou descer ele. Se você descer, vai ser mais difícil. Então, vamos lá. Então, contrair bem o abdômen. Só que quando você descer o quadril, ele vai aproximar o pé, mas ele não vai encostar. Aí, você eleva o braço até a altura do ombro. Então, desceu e subiu. Sendo assim, trabalhando toda a musculatura de membros inferiores e trabalhando essa musculatura do deltóide, Dri. Tá sentindo aí? Tô. Ah, que legal. É, glúteos também. Então, assim, é um exercício muito fantástico. Fora o fortalecimento de core. No final da aula, nós vamos falar mais sobre o core pra vocês, tá bom? Mas fique com a gente, hein? Não sai daí. Vamos lá. Vamos lá, Dri? Só. Olha o chifre. O educativo do chifre, vamos lá. Vocês vão aproximar as pernas, deixar as pernas paralelas. Uma leve semiflexão de joelho, bem pouquinho, pra sair a pressão da sua região do bar. E quando adivinhecer, olha só, a coluna dela fica bem letinha, tá? Alinhando desde a movimentação de cervical até a região lombar, tá? Não pode sentir dor nessa região lombar. E o movimento da carga, você vai deixar bem proximal as pernas, tá? Gosta lá no seu pé, se conseguiu. Isso, ganhando assim, flexibilidade. Se não conseguir, ó, posso vir até aqui. Isso, exatamente. Ela viria um pouquinho mais flexível e ela tá trabalhando esse movimento. Fortalecimento de glúteos posterior, grande dorsal e lombar, gente. Região do abdômen. Vamos lá? Agora a parte do cardio, olha só. Cruze, volta, respira fundo. Serão 20 repetições nesse long wind pra dar aquela acelerada metabólica. Tudo bem, gente? Aprendeu a primeira série? Na segunda série, a gente não tem desculpa. Já ensinamos a época a pôr mesmo energia, fazer você o melhor. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então nós vamos começar com as coxas. As coxas, assim, ó. Vai lá, Zé. Você fez com o pé assim, eu não me lembro. Aperta? É, quase que assim. Aqui, ó, você tem mais espaço pra descer. Se o pé tiver com a pontinha do pé no chão, fica bem o espaço. Lembra, ó, que o quadril tem que subir junto com o seu tronco, ó. Ó, subiu. Ó, subiu. Inspira, subiu. Tem que se movimentar o braço, né? Só que desce e sobrou assim, ó. As pessoas que não conseguem descer o rito nesse movimento, porque tem encurtamento aqui da região posterior da coxa. Se você não conseguir, sem deixar a coluna assim, ó. Porque a coluna não pode fazer isso, ó. Eu tenho que manter retinha. Se você não conseguir, desdumina, vai até perto do joelho e volte. O importante é você sentir trabalhando essa musculatura do posterior da coxa, tá bom? Esse exercício também trabalha glúteos. Isso, que todo mundo gosta de trabalhar glúteos, né? Homem também tem que trabalhar glúteos. Você não quer correr? Se você quer correr, não sentir dor na lombar também, é importante o seu glúteo estar fortalecido, né, Leila? Bem, muito bem agora, ó. Vamos lá. Postinela, postinela, cruzada, ó. Uma perna na frente e uma perna atrás, ó. Não tá com o pé paralelo, ó. Estão cruzando. E o braço também. E automaticamente os braços cruzam. Ó, a Adri cruzou o braço na frente. Eu cruzei o braço aqui, ela cruzou embaixo. Mas não tem problema. É o mesmo movimento. Muito bem. Vamos lá, terceira, sério? Cansei, tá? Não é exercício fácil. Estamos tentando manter o equilíbrio aqui pra vocês. Mas, gente, é cansativo, tá? Então, vamos lá, vem pra gente. Mas é difícil, é pra casar. Sim. Mas é tempo. Movimentação. Ela fez com a movimentação do braço. Exatamente esse movimento. Cuidado pra não sofrer uma sobrecarga na sua região dorsal. Contrair esse músculo do abdômen. Respira fundo na fase de força e na fase de relaxamento. Solta o ar. Então, vamos lá. Vamos pro Steve. Lembra que a gente já conversou sobre o Steve? Isso. Mantendo a musculatura bem retinha, fortalecida em ativação. Então, não é verdade? Essa musculatura em ativação tem que ser... Tem que acontecer o tempo todo. No andar. Você tem que deixar em ativação na sua região do corpo. É assim que você tem um equilíbrio e uma harmonia no seu corpo. Ah, mas eu vou falar disso no final. Ah, desemprega. É, então a gente vai falar um pouquinho mais. Estamos só deixando vocês com vontade. Mas fica até o final do programa com a gente. E pra vocês que gostam do nosso programa, assistam no canal 523 da NET. Ah, mas eu não tenho. Assista no YouTube, sempre na função do playlist. Tem o nosso nome, o nosso programa Corpo em Movimento com as Adrianas. Ou acesse nossas redes sociais, do Facebook, Instagram. O Instagram aqui do Uniu Estúdio Personal. Ou nossos Instagrams particulares, que eu sou a Adriana Joia e Adriana Tavares. Tudo bem? Então, precisou de alguma dica, de alguma coisa? Manda pra gente no nosso particular do Instagram mesmo, do Facebook. Porque às vezes, gente, nós precisamos... É tantas mensagens que vocês não fazem ideia. Me desculpe se a gente tá demorando. Pra responder. Pra responder. Mas são muitas mensagens. Olha, a gente fica muito feliz das pessoas estarem conversando com a gente. E tá falando que estão assistindo o programa. Que estão tendo... Que estão emagrecendo. Que estão tendo resultado. Então, assim, fica aqui o nosso agradecimento, né? Por todos vocês que nos acompanham. E continuem, que tá sempre tendo novidade. Vamos lá? Vamos lá? Vamos parar o terceiro bloco. Então, são mais três exercícios. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma remada baixa. Olha, Adri. Daqui a três. É a Adri agora. Ela tava querendo fugir, mas é ela. Fazendo uma remada baixa. Vai lá, no chão. Remada baixa, junto com o agachamento sumó e corrida com o joelho alto. Agora a corrida vai ficar mais fortinha. Então, vai lá, Adri. O que ela tá fazendo? O peito. Se você conseguir encostar o peito na coxa, você vai trabalhar mais essa região das costas. Então, esse exercício é uma remada baixa. Então, aproxima as suas escápulas quando flexionar os braços. E volta. Não esquece da respiração. Inspira, solta o ar. Você viu que ela colocou uma perna na frente. Depois, na próxima série, você pode trocar a perna da frente, tá bom? Então, vamos lá. Sumou. Afasta bem as pernas agora. A pontinha do pé bem pra fora. E você vai descer como se você quisesse colocar a garrafinha lá no chão. Vai. Isso. Muito bem. Aperta esse bumbum. Sobe contraindo toda a musculatura da coxa e do abdômen. Vai lá. Inspira, solta o ar. Ó, muito bem. Quer virar de ladinho, Dri? Vamos virar. Vira de lado pra ele vir certinho. Aí. Ó o bumbum. Lá embaixo. Voltou. Lá embaixo. Voltou. Você não consegue encostar? Não tem problema. Descer menos. Corrida pro joelho alto. Joelho bem alto. Vai. Sobe esse joelho. Sobe esse joelho. O braço ajuda, ó. Inspira 20 vezes, tá? Esse é o cargo que a gente tá fazendo. Vai lá, vai lá, vai lá. Você tem que parar. Foi? Muito. Não é fácil, tá? Conta um segredo pra vocês. Não. As adrenas vão judiar de vocês. Mas é um judiar do bem, tá? É um judiar do bem. Olha só que bacana. Ela posicionou uma perna na frente e outra atrás pra fazer remata, trabalhando grande dorsal. E esse movimento é pra trazer o alinhamento e poder fazer o exercício da melhor forma, tá bom? Então, nós achamos esse movimento, fizemos um estudo pra chegar nesse movimento pra vocês, tá bom? E junto com o suor. Então, olha lá. Faço todas as pernas. Desceu e subiu. Inspira, solta o ar. Aí, muito bem, Bri. Continua. Respira fundo. Tudo bem. Gente, assim, olha, não consigo descer tanto. Vai dentro do seu limite, tá? O limite é um bom parâmetro pra gente se equilibrar. E o joelhão alto dele. Passando, 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 passando. E se você tá treinando com um amigo, o que você pode fazer? Amigo, faz, vamos lá. Vamos lá, Adri. Você acha que é como nossos looks hoje estão lindos? Nossa, hein? A Body Plus nos veste muito bem. Vocês não acham, ó? De rosa aqui. É. Agora a gente vai mostrar mais. Vai lá, Adri. Uma perna na frente, outra. Então, se quiser trocar agora a perna que chegou de apoio, e aproxima as escápulas, ó, lá atrás. Encosta uma na outra. Força. Força. Esse exercício vai ajudar muito, mas você tem postura. Que é muito importante pra não ficar com o abdômen saliente, né? Pronto? Vamos lá, sumou. Ah, é aqui, ó. Vamos fazer uma lateral pra eles, né? Isso aí, Adri. Vai lá. Inspira, desceu o bumbum, subiu. Lá embaixo, subiu. Quase encosta esse garrafinho no chão, hein? Não enrola, não. Vamos? Vai lá. Garrafinho no chão. Uh, ó. Escutou um barulho? Ela encosta no chão. Isso aí. Professora Amanda, a gente faz. Não é, Adri? Exatamente. Vai lá. Sabe esse joelho, né? Eu sou o B2C. Eu sou o B2C. O B2C. O B2C é personal. Vai lá. Não é fácil ser amiga de personal, hein, gente? Não é fácil, hein? Não é fácil. Não é fácil. Vai lá. Aqui é cada um por si. Tem que fazer, não tem que fazer. Não tem outro problema. Como que eu vou fugir? Tem que fazer. Então, vamos fazer. Não tem jeito. Vamos lá. Terminamos. Isso foi. Foram três séries. Sim. Agora nós vamos entrar pra... Vamos falar do quarto bloco. Último bloco. É o nosso quarto bloco. Tá bem bacana pra vocês. Vocês perceberam que a gente tá fazendo o corpo todo, né? Corpo todo. O abdômen, a gente não vai fazer abdominal hoje, tá? Por que, Jéss? Vocês perceberam? A gente vai tá trabalhando o abdômen em todos os exercícios. O tempo todo. O tempo todo. Ele tem que tá contraído. Como dizia um amigo meu, eu prendo a minha barriga quando eu saio de casa e só solto quando eu chego em casa. O abdômen. É o tempo todo contraído. A gente questiona muito. Ah, mas tem que trabalhar. Sim. Ah, mas eu vou fazer o exercício propriamente dito? Às vezes... Não precisa. Às vezes a gente faz aqui, né? Sim, sim. A questão é, a proposta do seu exercício é qual? Né? Hoje a nossa proposta é envolver esse abdômen dentro dos nossos exercícios. Então o que você tem que fazer? É uma ativação. Então você precisa mandar informação pro teu abdômen, pra sua região central do corpo, essa região do corpo. Contrair um pouquinho seu abdômen. Ativou. Ele tá ativo. Você continua fazendo os exercícios. Você não consegue levantar a perna ali. Exatamente. Aí você vai falar se eu solto. Se eu soltei, olha minha postura. Eu fico com uma cara de triste. Eu não fico elegante. Então nós estamos cuidando de vocês, pra vocês ficarem elegantes, com saúde, com equilíbrio no seu corpo e magos, né? E em forma e condicionados. A estética é consequência da saúde, né? A gente precisa primeiro trabalhar a saúde do nosso corpo. Então vamos lá. Olha agora o que nós vamos fazer. Vamos fazer o tríceps. Trabalhar o tchauzinho. Que ninguém gosta de dar tchauzinho com o braço mole. Vai ser num plano baixo, né? Vai ser num plano baixo, lá no chão. Vai ser num plano baixo, lá no chão. Onde a gente vai subir e fazer o avanço, né? Trocando as pernas junto com rosca direta. E pra terminar... Soco. Então vamos fazer o tríceps frontal, nós vamos fazer ele saltando. Perfeito. Vamos lá? Então, agora eu vou certo. Então, ó. Esse é o último bloco. É um bloco mais difícil. Mas pega aquela energia que você tem aí dentro guardada e vem com a gente. Vamos lá. Olha só. Os exercícios do tríceps tem que tomar um cuidado pra esses cotovemos não abrirem, tá? Pra que você não perca um pouco a função desse meu tríceps sem ativação. Então eu mantenho bem fechadinho. Olha a minha postura contra a minha vidória e o movimento com a extensão aqui sem reflexão lá para baixo, tá bom? Respirando fundo, soltando o ar. Ótimo, Dri. O próximo exercício vai ser o avanço, tá? Esse exercício é que é muito equilíbrio. Com rosca direta. Isso, ó. Então você voltou pra trás, ó. Joga. Então dá pra você jogar a perna pra trás. Dá pra você jogar pra frente. Pra você jogar pra frente. Na verdade, a gente queria fazer pra frente, né? Sim. Assim, na verdade, a movimentação pode ser tanto pra trás quanto pra frente. Não vai modificar, tá bom? O mais importante é coordenar as pernas e os braços. Isso, e os braços pra você ter o seu resultado. Isso, Dri. Muito bem. Agora o soco. Agora o soco, por algum tal saltando. Vou pôr uma cara na frente da outra. Vou socar, vai. Isso, ó. Respira fundo. Respira fundo. Contrae seu abdômen. Põe energia aí. Põe energia, Dri. Vou fazer 10. Vou trocar a perna mais 10. A perna não sai de lugar, tá vendo? É só salto. Tá. A perna ficou estabilizada. Então o movimento de braço que foi alternado. Ah, não consigo saltar. Parou. Isso. Vamos fazer. Depois vamos lá e ver. Isso. Faz sem saltar. Vamos lá. Primeiro tríceps. Fechou esse cotovelo. Encostou na orelha. Ó. Encosta na orelha. E subiu, ó. Sem afastar os braços. E inspira. Solta o ar aqui. Ó o abdômen trabalhando. Se o abdômen não trabalhar aqui, você desestabiliza. Vai lá, Dri. Força. Força. Solta esse ar lá em cima. Aí. Muito bem. Aí. Não vai descer, mas vai trabalhar o tríceps, tá? Vamos lá? Estão junto com o abdômen. Avanço com o rosca. Inspira lá na frente. Eu vou jogar pra trás, né? Vai lá. Inspira. Não esquece do muque aqui. Trabalha o bíceps. O braço tem que estar sempre bonitinho, porque não adianta nada você dar com a perna bonita e o braço mole, né? O importante é que o corpo terá agonia. Vai lá. O último. A gente tá trocando as pernas, tá? Olha lá. O último. Isso, ó. A perninha parada, só saltando. E soca dez vezes. Trabalha esse braço. Porque o braço é o final, ó. Brava aí, ó. Vê se alguém... Brincadeira. Fez outra perna? Fiz. Fizemos de um lado e do outro. Lá, última. A gente trabalha a parte metabólica, você trabalha o seu relaxamento, então você fica feliz. Aqui, gostou. E é uma terapia que eu ia recitar, né? Muito. Na hora, os braços, os braços, os braços, os braços, né? É o teu momento. Isso. O dedo tem que se envolver, ó. Flexiona e esteja. Tudo bem? E vocês estão gostando da nossa aula? Depois deixa alguns recados pra nós, hein? Na nossa rede social. No nosso Instagram. Tudo bem? Agora, o avanço. Eu fiz com a perna para trás. A dele tá jogando a perna para frente. Não tem problema. O importante é se movimentar. Vai trabalhando porque as pernas e as pernas são do mesmo jeito. Do mesmo jeito, exatamente. Respira fundo. Solta o ar. Contrae seu abdômen. E agora, o último movimento do soco. Vamos lá. Só que o dedo nada, ó. Ótimo, dele. Vamos lá. Força, força. Força, dele. Vamos lá. Troca. Isso. Contrae seu abdômen. Põe potência no movimento. Põe potência no movimento. Aí. Aí. Respira fundo. Acabou. Muito bem. Acho que é importante a gente alongar agora, não? Muito. Eu acho, dele. Olha só. Não foi fácil, tá? Então, gente, vamos tentar alongar quadríceps. Olha para o ponto fixo. Isso. Vamos esperar a minha amiga voltar para eu começar o movimento. Vou segurar a minha perna direita lá atrás. E se quiser, ó, segurou. Uma amiga segurando a outra. Ou segura na parede da sua cara. Aí segura lá. Eu vou segurar o menino. Aqui, se tiver fácil... Se tiver fácil, não estou sentindo a minha coxa. Joga para trás. Isso. Aproxima os pezinhos lá, direita. Isso. Muito bem. Volta. Tá. Quer alongar um pouquinho de posterior, porque é o discípulo? A gente trabalhou o... Você vai flexionar um pouquinho? A parede do lado vai juntando. Desce. Ó, solta a cabeça. Relaxa. Vamos fazer agora a volta cá. Vamos na respiração, voltar ao normal. Vamos na frente, a cadeia para voltar ao normal. Volta tudo para mais. Relaxa os braços. Desce que a gente vai... Desce que a gente vai... Desce que a gente vai fazer o seu olho para você. Tá. Olha só. Afasta. E alonga. Ah, eu estou sozinha. O que eu faço? Entrelaça os dedos. Entrelaça os dedos. Isso. E alonga lá atrás. Perfeito. O importante é... Pode soltar no corpo. Muito bem. Gostaram da nossa aula de hoje? Foi muito bom. Mas ainda não terminamos. Não terminamos. A nossa dica. Vamos lá. A dica de hoje é... Nós vamos falar sobre... Fala aí, Drei, para nós. Sobre o nosso corpo. Muito bem. A gente trabalhou ali hoje, né? Mas a gente vai explicar para que que é o corpo. O corpo é essa região central do nosso corpo. Uma cintura, né? Isso. Ela empolga 29 músculos. Não vou ficar citando os músculos, mas são todos músculos pequenininhos, tá bom? Que tem nessa região, entre abdômen e lombar, são 29 músculos, tá? Para que que ele serve? Para que é o teu corpo fortalecido, gente? Vamos falar da importância? Equilíbrio. É um deles. Um deles. Então você vai equilibrar, vai trazer coordenação motora para o teu corpo. Importante. Isso. Postura. Postura, tá? Então você vai ter a postura. Você tendo ele forte, você vai ter um corpo equilibrado. O equilíbrio, coordenação, postura. Vamos fortalecer a parte de períneos. Ou seja, quem tem problema de uma contenência urinária, que pode vir a acontecer. Depois das mamães, que tem os filhinhos, às vezes acontece, porque fez muita força. Um trabalho de parto normal. Tem que ter essa região estabilizadora. Bem fortalecida. Isso, bem fortalecida, porque é de perinho, essa região de cora. Olha a importância. Para você não perder, né? Não perder esse xixizinho, não fazer, não ter um desconforto. Olha que importante. E o corativo, ele traz um melhor fortalecimento com o seu corpo, com um todo. Sim. Gerando assim mais um gasto energético, porque vai ter força. Onde tem força, onde tem músculo, gera um gasto energético maior. Claro, vocês vão se sentir, eu falava esteticamente, eu fui falando. Poderosas. Poderosas. Com essa região mais fininha, né? Os órgãos, eles vão estar no lugar também, né? Muito. Porque senão os órgãos vêm para frente. Então você, aí tem uma barriga. Então. Vamos manter a postura, para não ter barriga. E a dica das adrianas, é uma coisa pequenininha que a Adrica pode falar. E falei no começo também, né? E falamos o tempo todo na aula. Andou, saiu de casa, aperte seu ombigo para dentro. Um pouquinho. Fecha a costela aqui, ó. Isso. Vamos virar na lateral deles, eu vou mostrar. Tá lá, andando. Você sai da casa, contraia um pouquinho. Contraia um pouquinho e seja confortável, né? Ele tem que ser confortável. Contraia um pouquinho, automaticamente seu peitor vai para frente, seu quadril vai para trás. Vamos precisar para trás. Aí, novo. E fica assim. Vai trabalhar, vai ser cor contraído, vai dirigir, vai segurar o bebê. Pegar uma sacola. Isso. Então, vocês não vão se machucar e não vão ter pressões e dores. Dores na lombar, principalmente. Muito bem, Adrives. No caso do cor. É, o cor, ele precisa fortalecer, por isso ele vai tendo esse enfraquecimento e gera-se muitas dores. Uma grande dorsal e na lombar. Tá bom, gente? Gostaram da dica? Muito interessante, né? Então, ó. Continuem com a gente, que a semana que vem tem uma nova dica. E uma nova aula imperdível, bem bacana para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Até mais. Até. Tchau, tchau. E aí E aí Música Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal.